O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afundar Mas então eu clamei Ao Filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais um mar Pois firme está minha fé No meu bar que me está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento sofrer Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais um mar Pois firme está minha fé No meu bar que me está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento sofrer Seu nome eu clamarei Ele me socorrer Agora com muito carinho Quero chamar para cantar comigo Essa linda canção O meu irmão Moisés Cleiton É um prazer O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao Filho de Davi E Ele me escutou Por isso estou aqui O vento Ele acalmou O medo se prendeu Quando Ele o ventou O mar obedeceu Não temo mais um mar Pois firme está minha fé No meu bar que me está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento sofrer Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais um mar Oh, aleluia A palavra do Senhor diz Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Se o vento sobrar contra a tua vida Clame o nome de Jesus E Ele te socorrerá Não temo mais um mar Pois firme está minha fé Que firme está minha fé Que firme está minha fé Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Se o medo me cercar Se o medo me soltar Se o nome eu clamarei Ele me socorrerá Se o medo me cercar Só me sairá Se o medo me cercar Se o medo Se o medo me cercar Se o medo me cercar Certo dia, Jesus entrou com Seus discípulos num barco e disse, Vamos para o outro lado do lago. Enquanto atravessavam o lago, Jesus dormiu. Não, não, não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.